Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Uma reunião realizada nesta semana em Brasília entre deputados e senadores gaúchos com o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Walter Casemiro, ficou definido que o valor de R$ 56 milhões que seria usado para o projeto da ponte de Fontoura-Xavier no norte será transferido para a obra de duplicação da BR-116 entre Itapes e Barra do Ribeiro. Em vídeo, o prefeito de Itapes, Silvio Rafael, e o coordenador da bancada gaúcha, o deputado federal Giovanni Scherini, comemoraram a conquista. Estávamos ansiosos por essa notícia e finalmente ela chegou, anunciada pelo coordenador da bancada, Giovanni Scherini, e também pelo deputado Alceu Moreira. Então nossos agradecimentos a toda a bancada gaúcha que se mobiliza cada dia mais para a duplicação da BR-116. Estamos trabalhando pelo nosso Rio Grande do Sul. Nesta semana conseguimos remanejar quase R$ 57 milhões, que era da ponte de Porto Xavier, que vai estar no PAC, a ponte vai sair, e ao mesmo tempo conseguimos colocar mais recursos na BR-116. Rodovia que liga Porto Alegre a Pelotas. O Rio Grande do Sul está sendo muito bem cuidado e muito bem tratado aqui pela bancada gaúcha, aqui no Congresso Nacional. Então é mais uma solução, é mais uma obra que terá continuidade. Agora nós queremos que o Exército também faça a sua parte na BR-116. Valeu? Estamos juntos pela BR-116. A 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 BR-116.